E a gente dá continuidade a nossa rota da decoração. Então pegue uma carona também e venha com a gente no nosso roteiro. Terceira e última loja do nosso rota da decoração é a Tabriz. Bom, a gente já olhou a parte de revestimento, de móveis planejados. E para finalizar um projeto, o que está faltando? Então, agora chega a hora da gente dar vida ao projeto. Então, eu escolhi as cortinas, as cores que vão dar naquele ambiente, papel de parede, obras de arte, tapete, almofadas. É o que vai dar vida mesmo ao ambiente, vai ter a cara do cliente e como vai ser isso. Bom, então como que funciona? A gente tem um projeto aqui. Como que você faz essa escolha de papel de parede, linkando com os tecidos, com as almofadas e os tapetes? É, tudo é pensado, né? Então, assim, a gente vê essa gama de linhos coloridos. Então, dependendo para cada ambiente, para um quarto de uma moça, talvez, a gente escolhe uma cor, ela tem preferência de uma cor. Aí a gente vem e escolhe o papel de parede, o cobre-leito, né? Que as almofadas dariam ali, quais seriam as cortinas bacanas que dariam com aquele papel de parede. E daí, aos poucos, a gente vai montando tudo isso. Bom, também tem os outros ambientes da casa. E uma das dúvidas que a gente encontra bastante é na hora de escolher o tapete. Como escolher o tapete ideal para um projeto? Isso é junto com o mobiliário, né? Então, você quer um ambiente mais intimista, mais aconchegante. Aí a gente escolhe um tapete mais escuro. Você quer um ambiente mais limpo, mais claro. Daí a gente vem com um tapete. E, ao mesmo tempo que é importante, é que a gente pode montar o tapete escolhendo as cores que a gente deseja linkar. E linkando tudo, né? A cortina com o tapete, com o papel de parede, com a obra de arte. Falando em obra de arte, a obra de arte é o que dá vida no projeto, na casa, e traz um pouco da personalidade desse morador para o ambiente. Como escolher e como trazer essas obras de arte para dentro de casa? É, obra de arte, eu acho que ela tem que ser bem escolhida, do ponto de vista de que a pessoa, toda hora que entrar na sua casa, na nossa opinião, ela tem que olhar para a obra de arte e ela se identificar com ela. Então, tem que ter uma comunicação da pessoa com a obra que ela escolhe. Mas, ao mesmo tempo, tem um conceito, né? Qual a arte escolher, qual conversa melhor com ela. Elas se interagem, de certa maneira. E, continuando sobre a obra de arte, também é possível a gente ter essa obra de arte não só na tela? É uma maneira nova de abordar a arte. Então, às vezes, a pessoa, ela não tem condições agora de comprar uma obra de arte. Ela vem, compra uma almofada, põe na casa dela, daí ela se apaixona, vai olhando mais para a almofada, vai se identificando com aquele artista. E, aos poucos, a arte vai entrando na vida dela. E, para finalizar, por que a Tabriz é uma loja parceira sua? Por que você assina embaixo nos trabalhos da Tabriz e indica para os seus clientes? É, o que eu acho bacana, o que a gente acha bacana aqui é o bom gosto. E, quando você entra na loja, o que eu sinto com os meus clientes é que essa visão e essa expansão de arte, cores, conhecimento, interesse, ela amplia, porque está tudo numa loja só. Você encontra tapetes, diferentes tipos de tapetes, desde opções, tabriz, um tapete 100% algodão. Você encontra tecidos variáveis, uma gama de papel de parede para todos os gostos tipos, para uma pessoa mais descolada, para uma pessoa mais clássica. Isso você encontra. E, lá mesmo, também já tem tecidos que dão com esse papel de parede, persianas. Infelizmente, o nosso rota da decoração chega ao final, mas antes de encerrar, a gente gostaria de te agradecer. E eu queria que você relembrasse o nosso roteiro. Então, a gente começou passando pelo bom tempo, dando uma olhada nos móveis planejados, focando bem no espaço gourmet, que é um espaço que as pessoas estão pedindo cada vez mais. E depois a gente passou na aldeia para ver as novidades desse ano, para revestimento, principalmente as pedras naturais, piscina, deck, fachadas. E agora a gente finalizou na tabriz, que é realmente onde a gente finaliza uma casa, com as cortinas, obras de arte, almofadas. Foi isso. Bom, amei passar a tarde com você e quero te ver mais vezes aqui no programa. Obrigada. Até mais. Tem acesso a todo o conteúdo impresso da melhor revista de arquitetura e decoração do Centro-Oeste. Vídeos exclusivos. Adquira seu aplicativo da revista de casa para smartphone ou tablet. Disponível na Apple Store.